Não pule esse vídeo, Deus quer falar com você. Deus, Ele sabe quem é você. Deus sabe exatamente quem é você. E sabe por que Deus está permitindo essas lutas? Sabe por que Deus está permitindo essas provações? Essa tempestade? Parece que tudo resolveu cair na sua cabeça de uma vez só. Sabe por que? Porque você precisa se conhecer. Para que Deus possa fazer você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque o propósito que Deus tem na sua vida é coisa grande. Mas Deus não vai te entregar de qualquer forma. Jamais. Jamais. Deus só vai entregar na sua mão, depois que você saber a força que você tem. Depois que você saber a inteligência que você tem. E isso não é seu. Foi Deus que o colocou aí. Sabe por que? Preste bem atenção. Quando Deus te formou. Deus te formou debaixo de um propósito. Então Deus colocou tudo dentro de você. Necessário para que você viesse viver esse propósito. Mas primeiro você precisa se conhecer. E como é que faz isso? Como é que eu me conheço? Através das provas. Das lutas. Das dificuldades. Quantas lutas você passou e você achava que você não ia suportar. E Deus te ajudou. Você suportou. E depois dessa luta. Você se conheceu um pouco mais. Eu sou resistente. Eu venci. Eu sou forte em Deus. Então aguente firme. Porque Deus jamais iria permitir algo na sua vida que você não pudesse suportar. Deus está contigo. Começa a se conhecer. Começa a se conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Em Deus. Comece com mergulhe nessa busca. Quem sou eu em Deus? O que Deus colocou dentro de mim que eu não estou vendo? Me revele Senhor. Me mostre. O que o Senhor quer revelar a mim através dessa luta? Dessa prova? Dessas dificuldades? Em vez de murmurar. Em vez de reclamar. Busque em Deus. Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Você vai se conhecer um pouco mais. E depois disso tudo serás aprovado. Serás aprovada. E irás viver os propósitos que Deus tem contigo. E é propósito grande. Deus tem coisa grande para você viver na terra. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer amém? Se Deus falou com você. Preste bem atenção. Seja sincero. Se Deus falou com você. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama.